Guys, estamos aqui com o DJ Uíde Smoke? Uíde? O que que é isso aí, pai, de Uíde? Ah, o que que tu acha? Enfim, vamos lá, DJ, fala pra gente aí o seu nome, idade, cidade. Bom, tenho 30 anos, até dia 29 desse mês. Meu nome é Raniel, sou de Manaus. Manaus, Raniel tá com 30 anos e você... Amazônia. Amazônia? Amazônia. Salve, Tuco! Tá muito. Oi. Ô, DJ, e você joga lá o Acu Tempo aí? Cara, tem 10 meses, eu comecei em janeiro. Ô, louco, tem pouco tempo então, e você já tá aqui elo? Tô no ferro ainda, né, pai? Tá no ferro, Tuco, máximo bronze. Tá naquele elo lá legalzinho, Tuco. Eu gosto desse elo, pra ser sincero. Uíde, e qual que é a lane que tu joga? Eu sou suporte. Maravilha, com quais bonecos? Brande, tem um pouquinho aquele magro Nautilus. Nautilão é massa, acho forte. Você pega o brande só pra poder queimar, né, pai? O verde? Ainda mais quando ele fala, vou acender um no caminho. Ih, aí você já vai, ajuda, vai junto. Pra começo de tudo, DJ, você é DJ do quê? Fala legal. Ó, eu sou DJ de Black Music, R&B, funk. Foda, legal, aí sim, pai. Faz o seguinte então pra gente, põe a seta em cima da maestria de brande. Tá lá, Tuco, 10 de maestria de brande, 3 de Nautilus, 2 de Smulder. 10 deve dar 100. Ó, Tuco, última temporada, o cara foi bronze. Ah, eu tava bronze até ontem, porra, caí. Puta, dá pra mostrar o histórico. Põe o histórico. Dá pra mostrar o histórico. Cara, ele tá ferro 2, então ele perdeu muito. Aqui, de brande eu não consigo dar um gás, ó. O brande dele parece que é brabo mesmo, hein, Tuco. Ele deve dar muito dano com esse brande, velho. Pô, praticamente carreguei esse jogo aqui, velho. Clica nesse último jogo. Vou pôr um gráfico de dano pra gente ver. Gráficos. Meu dano foi o maior, pô. Maior, sabia, sabia. Você não precisa de um coaching. Bom, ele deve saber dar dano com o boneco, Tuco, mas às vezes ele deve mostrar onde ele guarda, quantos milhão ele pega nível 2 pra poder dar aquele all-in. Ele não deve saber ficar perdido no mapa, depois a arena fez. É isso que não vai ajudar ele, entendeu, velho? E o que que você geralmente bane? Não bane ainda não, só mostra. Lux. Cara, vamos bane Hell? Vamos bane Hell? Pode banir, confia, o boneco é roubado. Tem um melado escorrer. Não, não pesquisa não, Tuco. Tuco tá pesquisando a carinha dele digitar no Google. Simplesmente, na fila do ferro do DJ Smoke, o Lobo Trevoguari digitou eu gosto é de chupar cu até o melado escorrer. Assim a gente vai começar a partida no ferro, velho. Que bênção. Cara, eu acho que eu gostaria de ver você até de colheita. Bota fé, velho. Porque, tipo, no ferro vai ter muita kill, muita troca. É, pode pegar essa runa aí mesmo. Você vai dar muito dano. Isso é bom. Aí, George. Eles tinham medo do seu brand. Não bani a Lux e a desgraça veio. Mano, mas, tipo assim, você vai aprender a jogar contra ela. E eu até prefiro que você esteja contra a Lux, porque é muito fácil de você matar ela, não, velho? Se você acertar o stun, ela só morre, velho. Ó, e se a composição ficou muito forte, hein, mano? Eu gostei, velho, do seu time. Guys, já vamos olhando as runas, Tuco. Você tá vendo que tem um Nunu de press de ataque? O Deer de ritmo fatal, legal. Acho que ele vai rimar o I. Ah, porque não entrou o Deer. Também acho que não entrou, não. Cara, vamos lá, o DJ Smoke. Essa bot lane, velho, de Tristana e Lux. Você não vai poder tomar o Q da Lux, aí. Se você tomar, a Tristana vai pular na sua cabeça e você vai morrer. Então você vai aprender hoje a como se comportar na lane, dar o auto-ataque, o passinho, deixar o mouse mais perto do corpo do seu campeão pra ficar fácil de desviar, beleza? Cara, já tem um Shinged dando prox no nível 1. Você consegue dar uma pelada pra gente lá, DJ? Nossa senhora. Olha aí, vai... E deu certo, Tuco. Olha lá, o time perdido. Não, mas se pô... A cataflase, que é isso? Que é isso? Não, 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 não. Aqui é demais. Ele tá perdendo a wave beat. Sim, não é bom, não é bom. Vamos focar, Daniel. Daniel, então esse nível 1, você pode ser folgado, domina os matos e tenta atacar um Wzinho na Lux, tá ligado? Então, quando a Tristana vai farmar um minion, você pode usar o W nela também. Perfeito. Olha, ele dá a voltinha. É legal até você pôr o ward nesse mato ou dominar ele, Daniel. Sabia aquele da frente ali, onde a Lux pisou? Você pôr o ward e vai ser boa. Daniel, depois que dois minions morrer, você vai pegar o nível 2. Tenta usar isso a seu favor. Vai pra frente agora, tá ligado? Vai, agressiva, 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 agressiva. Não, continua, continua, continua. Continua, continua, vocês ganham, vocês ganham. Lagou, lagou. Vamos lá, Raniel, você sabe a mecânica do Brandy? Que você dá o W depois o Q pra usar o stun? Sim, sim, sim. Então nunca usa o Qzinho dessa forma sozinha. Ajuda o parceiro, ajuda o parceiro. Usa o W, se você stunar, consegue ajudar ele no stun, viu? Tá bom, você salvou ele, Raniel. Agora corre. Tá lagado, tá lagado. Tá lagado mesmo, corre, Raniel. Lembra que eu... Morri. Porra, laguei cabuloso, ó. Tá bem lagado pra gente mesmo aqui, mas você acha que é lag de FPS ou de internet? Na verdade, pode ser os dois, porque a minha internet também tá uma bosta esses tempos. Acho que é os dois, é. O foda é que realmente o seu FPS, ele tá dando uma variada ali, mas eu confio. Vamos lá, Raniel. Bora, bora, bora. Essa lane vai ser muito difícil, porque... O que é isso? Porra. É, Raniel, parece que acertar skill não é o forte, né? Não, foi lag, caralho. Foi lag, né? Foi lag, né? Foi lag, né? Tô te falando. Tenta já dar um Wzinho ali, ó, pra pelo menos pegar uma colheita antes dele base. Só um Wzinho da colheita. Não teve o range, beleza. E outro, Raniel, às vezes é bom até você ver o range das skills antes de tacar. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai, Raniel, vai, Raniel. Ignite com o W. Pode ir, Raniel. Pode ir, Raniel. Pode ir, Raniel. Ó, flashou. Eu acho que ele flashou. A gente tá sofrendo. Quer passar uma trick, Raniel? Eu volto a pinca onde? Passa uma trick, esse normal, por enquanto. Vai lá para o... Cuidado, Raniel. Cuidado, Raniel. Não, não, não. Tá muito lag. Muito lag, velho. Não, parece que o PC tá sofrendo. Cara, o PC dele tá sofrendo. Eu curto que ele tá por aparelhos. Paisão, vamos focar em tentar pegar XP e não morrer mais, beleza? Ó, melhor agora. Nem tenta acertar tanto o stun assim. Só tá com o W mesmo, por enquanto, pra dar um daninho. Não se exponha tanto. Cuidado, porque eles são muito mais fortes que vocês. Sim, o early game deles é absurdo. Ainda mais que vocês tenham um Smolder que tem que escalar, né? Pegar as stacks e vocês estão enrolados aí. Ó, só dá esse daninho e sai, tá? Não fica muito constante. Aham. Tem que jogar bem devagar agora. E o DJ Smoke, ele não joga com a tela presa, né? Geralmente muita gente do ferro joga de tela presa. Mas você tem que tomar cuidado pra não ficar muito perdido também que essa tela solta, velho. Uma dica que eu posso te dar é sempre que você me ouvir a tela e for querer ver seu campeão, você aperta F1. Você não curte F1? F10 até. Então, ó lá, ó. Já olha a tela pra lá e aperta o F1. Aí, ó. Tá vendo? Ó, já dá um stunzinho. Já dá um stunzinho. Se você dá um stunzinho, dá pra dar um dano. Vai dar um win. Ignite, Ignite, Ignite. Ignite, Ignite. Não, 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 não. Carma. Eu queria que ele assustasse o... Não, mas esse 3 não é um back, mano. Calma aí. Ele não é um back? Não acende ainda, não. Mano, tá até rolando uma trocação lá no Rio Franca, mano. Eu queria muito ver o que tá pegando. A Catarina vai matar todo mundo, velho. Vai lá, rapazão. Catarina e... Ok, volta, volta, volta. Volta que é melhor. Só pega a XP. Você tá muito atrás. A Tristana tá a 5. Você tá a 3, pô. Será que não dá pra cobrar? Ó, essa é a entrada. Deixa não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenta cancelar o Stus e a bola do Lulu. Cancela? Consegue? Ó, o W desses caras aí nele. O quê? Acertou os dois. Daqui a pouco você vai ter o stun. Ó, o Kha'Zix foi. Kha'Zix, sim. Foi pulo ou flash de alguém, velho. Cara, eu queria que ele tentasse dar um stunzinho nessa Tristana pra nós matar ela, hein, Tuco. Será que ele tem esse culhão, velho? É um bom momento. O quê? Quer estudar, pai? Ó, você deu o combo? Não, não, não. Ih, cuidado. Porque quando eu sou que volta, você pode baitar essa triste stun na areia. É verdade, velho. Usa pote, hein, paizão. Número 2, tá? Eu quero baitar, baitar. Agora... Aí. Vai lá, vai lá, rapazão. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Ignite, ignite, ignite. Mais um W pelo menos pra pegar aqui. Porra, não deu. Mano, é muito roubado o Tristana. Pega a botinha. Cara, não, acho que nem pega a bota, não. Pega o tomo do... Vamos ter dano. Vamos pegar dano aqui agora. Toma dois tomos, acho, agora. Bota a compra. Não, 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 não. Não vende. Não, ele não vendeu, não. Pera aí, ele voltou, não. Não, ele vendeu. Não, 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 desfaz, pai, desfaz. Não dá? Aí não dá pra desfazer de novo. Aí, então fecha a bota. Pô, compra dois tomos, dois tomos. Pai, não, só sai da base, mano. Só sai da base, nós estamos levando a arma. Pega a pena, eu tô pegando. Eu vou levar logo essa boca. Leva a bota e sai da base, pai. Boa, agora você tá, você tá rápido. Pra você poder ajudar a puxar, sim. Ok, ok, que ele. Dá pra estunar, beleza. Consegue sair vivo com o flash? Cuidado, cuidado. Pote, cuidado. Não vai ter que dar a B, viu? Não vai ter que dar a B, legal. Vai dar a B, vai dar a B. Ó, será que ele mata? Não, não tem dano, é um smolder, pô. Tipo assim, dá pra você ficar pra ajudar a limpar o Wave. Mata a terceira, mata a terceira, pai, zão. Pai que é sua. Ih, fechou. Fechou, fechou, beleza. Ela matou o smolder. Boa, boa. Ai, como que ele morreu aí, não vi? Da base, deve ter sido com a bomba. É, guys, aqui nós tá enrolado pra fazer ele voltar pro jogo, velho. Azedou. Azedou, velho. Amigo, acho que esse jogo tá fodeu. Aqui é FF com 14 minutos, guys. Isso, acaba até antes. Ó a bola, paisão, olha a bola do Lulu, velho. Morri. Aqui foi de ralo, hein? Quero nem ver o que a galera no chat tá falando de mim aí. Pelo menos, paisão, eles estão rindo bastante, velho. A gente tá fazendo alegria, isso. O entretenimento, a gente tá entregando. A tarde da galera vai se tá alegrando, entendeu? Vamos pegar esse nível 6 aí. É, eu quero ver você dando um combinho. Tá na hora, né? É, nível 6 e dá um combinho. Na hora. Vocês estão na doida pra morrer. Ó, paisão, bora, bora. Ok, ok, ok. Vai, 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 vai. Vai, uma kill. Uh, kill. Matou, matou, matou. Ignite. Ignite, caralho. Também não quero falar. Porra, peguei o 6 e não foi. Ok, Catarina. Nossa senhora. Mano, esse jogo é tipo uma tortura. Puxa essa wave. Tenta farmar essa barricada, Daniel. Não, bora, bora, bora. Vai, vai. Beleza. Já apota, viu? Toda vez que você tomar esse dano assim, já usa pote. Eu sou muito acostumado a comprar essa pote. Vai na bush. Você tem que esconder na bush, na lane e tentar algo. Tukuiu quer que você fique escondido, usa o combo estunando alguém e dá todo a win, mano. Mas o Smolder foi embora. Mas essa, mano, dá pra você brincar com essa Lux. O que você acha? Deixa ela chegar no reje. Não faz nada, não faz nada. Não paniga, não faz nada, não faz nada. Não faz nada, não faz. Calma, calma. Não faz nada. Agora, Smolder, vai. Usa tudo, usa tudo. Usa tudo. Vai, vai, vai. Usa todo o combo, todo o combo. Ai, a Turei morreu. Pega uma colheita, pai, pelo menos. Aqui acabou. Que diabo é colheita, irmão? Gente, o jogo acabou há 10 minutos, mano. Tudo bem. Cara, eu nunca vi um jogo no ferro tão rápido. Parece que os caras do time é Tchel e o do seu time é ferro. É, com 14 mesmo, esse? Nossa, paizão. Eu vou votar não. Por que você, você não? Eu ainda quero entretenir mais um pouquinho. Então, eu quero um. Paizão, vamos lá. Se você conseguir matar um, vai ter o Fux. Aê! Pode ser, cara. Ah, você que manda, Kenzie. Caralho, eu vou financiar nessa porra do tráfico, não. Não, então deixa quieto. Então, é, deixa quieto lá. Realmente, você pegou mal, né, Tuco? Ah... Mas e se você morrer 10 vezes, paizão? Aí vai perder. Eu faço sempre o que tá recomendando aqui, tá ligado? Não, nossa, então o raio tá chapado. O Tuco tá falando do item da Ward, o... Daniel, você pegou um item que faz pra campeão AD, tá ligado? Mas se der um outro ataque, você vai fazer muito dano. Ah, morri. Uta pelo menos? Não, não, não. Uta wave, uta wave, uta wave. Essa que é tapa, é sua. Caralho, só no W. Se você uta ele, hein. Ah, mas se você sai um smurf, mano, olha ela. Ela tá em um smurf, seu top foi FK. Mano, que tristeza. Que tristeza, velho. Você não tem o que fazer nesse jogo. Tem alguém pior. Ó, Catarina pelo menos, pai. Pelo menos um. Vamos no pombo, pombo cheiroso. Bora, pai. Bora, pai. Usa tudo, pai. Usa tudo, usa tudo. Tá lagado, tá lagado não, pai. Tá lagado não, bora, bora. Beleza, se procurar pra cima, você bateu. Sai do, pô, 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 pô. É, porra. Pelo menos um aqui, não foi, velho. Pelo menos um aqui, ó, velho. Vamos embora. Ó, dá pra buscar mais uma nesse João Benga, hein, mano. Catarina tá por perto. Cuidado pra não pisar muito nesse poison dele. Tá vendo que seu HP tá baixando nesse poison, né, pai? Tenta lembrar, o Raniel, quando você tiver com essa poção refil, sempre que você tomar dano, usa pote, mano. Tomou dano, aperta dois. Tanto, tanto, tanto. Aí. Beleza. Oh! Mas dá pra sair vivo, flashzinho. Ó, a galera falando aqui, ó, vendo a gameplay dele, ele é ótimo como DJ. Porra, mano, o pior é que eu sou embaçado, ó, mano. É que o LOL não é o forte, mas ele é bom na CDJ. É que eu comecei a jogar agora, pô. Sim, imagino. É, você tá aqui pra aprender com a gente. Tem dez meses, guys, que ele joga LOL, pô, o Raniel. Dá pra ajudar uma amiga ali, se pá, vamos ver. Ó, tá sem mana, Lux, tem que tomar cuidado com um pombo cheiroso só, véi. Se você conseguir dar um full combo nele, acredito que ele morre, véi. Ajuda a Katarina lá, acho que é free kill, pai. Free kill pra você. Beleza, já foi. Show de bola. Raniel, quer passar uma trinket vermelha nessas beiradas aí do seu canto aí, ó? Passa aí uma trinket, põe uma hardzinha lá fora, pô. Parece que tem uma informação, tá ligado? Do outro lado, quando você for pro outro lado, faz a mesma coisa e vai farmando esses big creep aí. Olha lá, põe aí no matinho, bate na plantinha. Sempre que você vê essas plantinhas, bate nela, entendeu? Pô, vou te falar que teu conteúdo de coach já melhorou muito na gameplay, véi. Já melhorou muito, muito, muito. Ó, olha esse stinking, ele tá sozinho. Vamos matar ele? Vamos matar ele? Vai ele, vai ele, vai ele. Sem medo, sem medo. Você vai usar tudo, literalmente tudo que você tem, véi. Às vezes você pode estudar até no RQ. Beleza, ó, até estudou aí, ó. Beleza, paizão. Vamos, vai dar o dano que dá. Aí, temo... Tô sem mana, morri. Tá, paizão. É, não ia dar não, guys. Não vai dar nem pra fechar a Leandre. Fecha... Não. Vende o item da pote. Vende, vende tudo. Apoção refil, fecha a Leandre. Pra pelo menos não falar que você teve um itemzinho, véi. Aqui acabou, porra. Acabou, acabou. Não, mas não tinha o que fazer aqui, não, paizão. Não tinha milagre. Cara, mas se o Odir for, vamos reportar ele. Reporta o Odir, pelo menos. Ah, mas pelo menos valeu a experiência aí. Valeu a experiência. Nesse dia. E nós tem que ver esse negócio do FPS também, pai. Bota fé. Tem que ver esse esquema. Pronto. Os modem que morreu mais do que eu. Mano, você... ...está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Lagou, lagou lá. Tudo que o mantém de pé... Lagou, lagou lá. Você já provou. Continua, continua, continua. Continua, vocês ganham. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está aqui, valeu demais, Ken. Sou teu fã pra caralho, sou fã do Tucuri. É nóis, Rani. Desde que eu conheci a porra desse jogo, mano. Aí, fica assim. Ferrão, Ranião. Tá bom. Agradecer por ter tomado aí, fechou? Um beijo, chat. Vocês são foda. Valeu, Mael, você é foda. O Mael foi quem me ensinou a mexer no Discord. Aí, olha o Mael, tá vendo? Boa. Aí, ó. Clepe. Obrigado, hein, DJ. Tamo junto. Valeu.